Vem cámaras Neymar! Que golaço! Vamos, tem que respeitar o bem! Começou! Modificações feitas! Jogo contra meu aluno Marlon! Andoim falando que é meu outro professor! Birame mete a taca! Bora lá! Boa! Boa! Beleza! Tomei! Boa, peixe! Vamos. 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 Isto é o jogo do jogo! Está no meio! Passar no meio! Não é acredito? A espécie do jogo! Calma! Calma! Olha! A presença! Ih! Não, o fã do fã do que ele! Começou a roubar, né? Começou foi ser ladrão, parece que esse Júniz é aquele Júniz, né, que tem um jogo escolar, né? Eu sou o quê, né? O que é isso? Ah! Um ataca, um ataca! Um ataca, um ataca! Essa é a força de ser a ser importante. É isso aí, o que é isso? É isso aí! É isso aí! É isso aí! É isso aí! Tô! Um ataca! Um ataca! Tô! Um ataca! Um ataca! Um ataca! Ah! Ah, está na frente, está impedindo, está impedindo, é claríssimo! Vamos! Respeta! Vai! Vai! Isso é cria. Está dando um ex-zinha, tem nada não! No. É isso aí. É isso aí. à fim. Ele queiona... Ele dá para mal aca. Não é um exigente, mas... Isso é um exigente. Vamos! Certo! o que é isso? 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 eu tenho que conversar com esses dois aqui que eu não estou se entendendo hoje não é possível vamos cá o que é isso? se nosоворa tendo mais nlegal galera lembrado vamos cá ximo fala Boa! 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 Sit back and talk! É muito rápido Eu estou com medo! Eu estou com medo! O que é isso? Parveras Essa é uma equipe. Essa é uma equipe. Maradona. Eita! Passou-se para a chance. Mas, ela não conseguiu. Essa é uma equipe. Essa é uma equipe. Aqui. Eita! Tomou! Marroco, me ele dejo. E, Marroca, brincadeira não. Marroca, botou um parou. Mais 2ª no join. Você vai? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Não tem, não tem. Mas não tem. Brasileiro. Brasileiro. Vitoria. Então, vamos lá. Vamos lá. Vou deixar o ataque normal. Só vou ver se o marro passa aqui. É, o marro está vindo para cima, hein? Um azar para o marro. O marro está vindo para cima. Cumprindo o marro. Un saldo para cima. É, o marro está vindo para cima. É uma ideia! O que você é um limite de iria ação. Isso é um lindo. Um bom! Aso muito bonito! Ele está com o cara de realize-lo. Ele está com o seu objetivo. Um bom! Um bom! E é um bom! Pálmeiras, que ele é um tempo de terço de 6 de jogo. Então, com o tempo de terço de terço de terço de terço de terço em terço de terço de terço de terço. Ele é uma boa coisa. e aí o que é isso o que é isso o que é isso Aqui é奪います Rodritch Sao, a direita Palmeiras, a cair A cair A cair de defensa A cair de defensa Sao, a cair de cair Palmeiras, a cair é um pouco mais ruim, mas Não é uma vez um erro, né A cair de frente Rodritch, a cair A cair Vamos lá, vamos lá. Mas não tem um passo demais! Fumem Dias! Aqui é um passo. Teo Elnandes. Ele é um passo. 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 O Um passo. Um passo! Um passo. Um passo. Um passo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos, vamos, vamos botar o Stoicovich agora 2 a 1 Ficou só o Vinicius, tá ligado? Só tem o Vinicius E aí Ficou, tá ligado. Ficou, tá ligado. Ficou. Dior teamも同じタイミングで動いてきます。 Ficou. 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 Human Dias. Ficou. Ficou. E aí Mas vamos lá... Bom, vamos lá... Achei... Nossa senhora! Pena... Pena... Uau! Pena... Putou... É, meu amigo, vamos pra cima. Mas eu posso queimar, bora, bora pra tá, vamos lá, não pode passar na frente não. Eita. Tô no meio, bichão, ó. Vamos, vamos! Vamos, vamos. Vitoria vai para o mesmo lugar, após o que está. Tem bastante tempo também Vergleich adore o o time. Vamos, vamos para. Vamos! Sim. Praia, praia, praia! É o que estou fazendo! Alguém. Vamos lá, o que está indo? Que é só que ele não foi quebrado. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Mata cabana! Oooooooo! Ele é no meio do campo! Vamos ver a próxima bola aqui! Vamos, vamos! Sai, Maradona! Entra Neymar! Sai, Messi! Entra, CR7! Vamos! Vamos pra cima! Substituição do time do Palmeiras Camisa 51 Camisa 30 Capone da Vier Vier Wiuuuu! Eita o Tس! Tá bom, tá bom! Tá bom, tá bom! Criador Eita! Fiquei de saca a parte de sua carreira. Cristiano Ronaldo, Piera, o gol. Tocabó, Fiat. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Bem, vamos lá. Bem, vamos lá. Bem, vamos lá. Mentira, não é possível não, né, que cagada. Mentira, cara. Vamos, tem que respeitar o velho. Que golaço, que golaço, vamos. Oh, mentira. Oh, mentira. Tem que respeitar o velho. Mas,OL. Bom, vamos. É, esse aí, cara. É isso aí. Sim, obrigada. Estamos lá. E aí, então, é o papão para o seu presente no próximo vídeo A Blackhia é anotiverso que me pediu para os professores . . . Brasil Liga. O que é o resultado? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto